Olá, olá, comunidade sustentável! Seja bem-vindo ao Audiocast do Green Business Post, os principais conteúdos sobre impactos socioambientais. Meu nome é Lena Sakai e sou fundadora do canal. Fique comigo e ouça esse artigo de opinião sobre liderança em tempos de pandemia, escrito por Ricardo Voltolini, fundador do Ideia Sustentável. Gostaria de agradecer nosso parceiro Accurate Advice, consultoria empresarial com especialistas em arquitetura de inovação, e-commerce, acesso ao mercado, tecnologias e outras áreas para o seu negócio. Saiba mais em accurateadvice.com.br Vamos para o artigo. Lições do vírus para líderes. Como e por que construir confiança num tempo de desconfiados? Os grandes navegadores devem sua reputação às tempestades. Gosto dessa frase do filósofo grego Epícoro, e acho que ela descreve bem o que está acontecendo com os líderes empresariais brasileiros no meio da coronacrise. Em situações de exceção, marcadas por grandes incertezas, com forte risco à vida humana, o que fortalece ou diminui, os líderes, é o que, no limite, nos diferencia na hora de tomar decisões importantes. O nosso sistema de valores, nossos princípios morais e éticos. O combate à doença e, principalmente, a adoção de medidas de isolamento extremas, colocou frente a frente duas visões opostas de liderança. A dos pragmáticos, contrários às estratégias radicais de confinamento, por entenderem que elas asfixiam a economia. E os humanistas, defensores da quarentena e da ideia de que nenhuma vida humana vale menos do que toda a economia de um país. Os primeiros, estigmatizados por relativizarem as mortes e ameaçarem com o desemprego, pagaram um duro preço reputacional. Um exemplo notável deste grupo, Junior Dursky, dono do Madeiro, caiu em desgraça nas redes sociais e viu sua empresa, no meio da crise, ser ameaçada de boicote. Depois de pedir desculpas, voltou atrás, caiu atirando e acabou demitindo os 600 funcionários. Os segundos, ao contrário, subiram alguns degraus na percepção da sociedade, porque no começo da pandemia tiveram cuidado de pregar o home office aos colaboradores, convocar a cooperação, anunciar a doação de produtos e serviços e apoiar os trabalhadores mais vulneráveis. E, embora não goste de julgamentos sumários nem simplórios, não há como negar que os pragmáticos cometeram um equívoco importante ao submeterem a orientação por valores humanos. Respeito às pessoas, altruísmo, solidariedade e justiça, por uma outra, mais perversa, arbitrada pela lógica econômico-financeira e, portanto, essencialmente desumanizada, conhecida por colocar os números à frente das pessoas. Na prática, ao preferirem as objeções numéricas no lugar dos argumentos humanos, o que os pragmáticos fizeram foi destruir a confiança no momento em que apenas ela, graças ao seu valor social intrínseco, é capaz de reduzir inseguranças, lançar alguma luz sobre horizontes escuros e sossegar o coração de pessoas forçasamente arrancadas do seu trabalho e do convívio com a família e os amigos. A confiança nada mais é do que a crença que temos de que, na hora H, o que e quem não podem faltar, não faltarão. Nas situações de catástrofe social, cuja regra é punir mais duramente os mais fracos, esperamos dos mais fortes, inevitavelmente, altruísmo, solidariedade e justiça. Essa expectativa, instintiva, em tempos de guerra, aplica-se a governos e empresas, mas também aos mais ricos e aos líderes. Nas crises, precisamos de cuidado, atenção e proteção, não de chantagem disfarçada de boa intenção. Isso explica por que, no olho do furacão, os líderes humanistas, aqueles que demonstraram se preocupar mais com o bem comum do que com seus próprios interesses, cresceram aos olhos do público. E também por que, na outra ponta, os líderes pragmáticos cavaram diante de si um abismo de antipatia, estabelecendo uma distância desconfortável do afeto das pessoas. Confiança tem a ver com lealdade, verdade, coesão, convergência, previsibilidade e ordenamento das relações sociais. Traz paz e serenidade, segundo Dostoevsky. Consiste em um fator determinante, de acordo com Fukuyama, para a vida econômica e o bem-estar de uma nação. Só existe confiança quando as relações são dirigidas por valores humanos. Para usar o exemplo de Epícoro sobre os navegadores, só confiamos no capitão cujos valores, manifestados em atitudes, demonstrem que ele dará a própria vida para proteger sua tripulação numa tormenta. Nos temporais, não por outra razão, os líderes orientados por valores sobressaem. A ideia de liderança com valores, vale destacar, não é exatamente nova. Os ingleses Richard Barrett, com o conceito de líder dirigido por valores, e Charles Handy, criador do líder com espírito ávido, e os norte-americanos Peter Drucker, líder é como ser, não como fazer, e Jim Collins, o líder de nível 5, já a abordaram em diferentes momentos com diferentes ênfases. No entanto, ela nunca pareceu tão atual, urgente e necessária. A transição do business as usual, para um modelo de negócio baseado no propósito antes do lucro, mensagem cada vez mais presente em círculos capitalistas, que pregam um novo tipo de capitalismo, só será possível com líderes mais éticos, transparentes e íntegros, que gostam de gente e respeitam o meio ambiente. Jim Jerry Satie, CEO da Ambev, é, penso, um desses líderes. Para que o leitor forme uma compreensão melhor do que significa este novo modelo mental de liderança, divido algumas ideias que ele me contou há alguns dias. Ninguém está preparado para enfrentar uma crise como essa do Covid-19. O que faz a diferença, nesses momentos, é a vontade de ajudar e saber o que fazer. E essas coisas não são triviais quando se está sob pressão e diante do desconhecido. Neste momento, precisamos manter os pés no chão, reconhecer a nossa humanidade e o fato de estarmos todos cheios de incertezas, lutando pela sobrevivência de indivíduos e organizações. Temos uma urgência inédita de que empresas, marcas e indivíduos estejam unidos. O mundo ficou ainda mais conectado, mas também mais dividido do que nunca. À frente de uma iniciativa que está construindo o hospital na cidade de São Paulo, Jim deseja que superemos a crise o mais rapidamente possível. E que, passada a pandemia, observe-se uma virada de chave para a criação de negócios cada vez mais voltados para impactos positivos. Seu sonho pessoal é que, dessa situação, emerge uma nova realidade empresarial, capaz de ativar todo o potencial econômico do Brasil, com base no conceito de colaboração. Gostou do conteúdo? Queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário no canal. O link está na descrição. Siga nosso audiocast e não perca os principais conteúdos para negócios sustentáveis. Green Business Post, positive impacts for sustainable community.